Agora com o Evandro Federedo, uma das maiores referências do Estado do Espírito Santo. Evandro, boa tarde, nosso canal Giovanni Brara TV, compartilhe. Me fale uma coisa, depois de três anos sem samba, como é que você se sente retomando, promovendo novamente toda a nossa festa, todos os nossos valores culturais do Estado do Espírito Santo? Muito orgulho da gestão do nosso prefeito Lourenço Pasolini, que reformou o sambão, investiu aqui mais de 3 milhões de reais, uma nova iluminação, já mais vista, toda em LED, todas as escolas de samba elogiando, investimento na reforma do camarote, então tudo feito para que o turista capixaba possa vir aproveitar. Aproximadamente 50 mil pessoas são esperadas aqui, depois de dois anos sem carnaval, graças a Deus, agora sem máscara, sem o comprovante de vacinação. Eu estou de máscara. Mas sem o comprovante de vacinação, por quê? Porque Vitória deu exemplo, porque Vitória vacinou mais de 108% com as pessoas de mais de 60 anos, 103% com as pessoas até 60 anos, e os nossos adolescentes mais de 70% vacinados. Então isso proporcionou que a gente fizesse essa festa sem máscara, sem o comprovante de vacinação, a retomada do pós-pandemia e as festas populares na cidade de Vitória. E esse que é o terceiro maior carnaval do Brasil. Evandro, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui também, sobre psicologia, percebendo como é que a música, o samba, influencia na emoção das pessoas, na felicidade, no comportamento. O que é que a música, o samba, traz para você, Evandro? O samba, ele representa alegria, o samba representa felicidade. O Rei Momo é aquele que traz a festa, ele abre a cidade para a festa. Então é justamente que nós precisávamos, nesse momento de pós-pandemia, de alegria, as pessoas estavam, assim, torcendo para que pudessem voltar a sorrir, para que as pessoas pudessem uma ver o sorriso da outra, isso estava fazendo falta para nós. E essa festa aqui está proporcionando isso, que a gente dê um sorriso bonito e diga, é possível fazer uma festa com segurança. Fala lá, os prefeitos lá. Evandro Figueiredo! Vamos chamar de novo, vamos chamar o prefeito de novo. Vamos falar de novo com o Pazolio. De novo o nosso prefeito, Pazolio. Vamos me encontrar de novo aqui com você, eu quero te desejar parabéns. Eu espero que você, nessa gestão, faça sucesso. E realmente, nossa cidade não pode aderir bastante, tá bom? E carnaval dos que o samba merece. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que que o samba promove no seu coração, na sua emoção? Uma alegria, uma emoção muito grande, traça a felicidade, a retomada da autoestima para os capixabas. A Prefeitura de Vitória está disponibilizando o maior espetáculo que o Espírito Santo já viu. Quem está em casa, quiser vir, está convidado, vem aqui ficar conosco. Sem dúvida nenhuma, é o maior desfile que o Estado já teve. Eu agradeço muito a Deus por essa possibilidade de estar aqui nessa noite. E amanhã, no sábado também, será majestoso e algo que vai marcar o Espírito Santo. Prefeito Pasolini, muito obrigado. Vai com Deus. Um abraço, um abraço. Prefeito Pasolini, levando o filme querendo. Vamos chegar no final da escola aqui. Vamos lá para o início. Parabéns, ela, se malvente para a escola de samba, chegou o que faltava. Parabéns, ela, se malvente para a escola de samba, chegou o que faltava. Parabéns, ela, se malvente para a escola de samba, chegou o que faltava. Tá na hora! Oh, comunidade! Tô chegando que faltava! O meu coração tá somando branco! E forte de alegria! Bom pra cá samba, e forte de alegria! E forte de alegria! Toma as cadeiras im senhores! Vem eu canto branco! Aqui que eu rir você Amém. 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 Amém.